Talbois de Mumeza Volta às aulas, versão brasileira, Alamo Oh, vamos dizer Pierre, esse é o terceiro par que você experimenta Ela só quer ficar uma bonita, olha, não é todo dia que a cidade recebe uma professora nova? Yep, acabei de passar no escritório do telégrafo, a nova professora vai chegar na diligência da tarde Aquilo me parece suspeito Aqueles sujeitos começaram bem cedo, hein? Yep Vamos dar uma mãozinha É o cofre do tesouro municipal Pro diabo aquele mu Montana Acalme-se, xerife, quem foi que deixou ser tão nervoso? O Montana acabou de prender a gangue dos War Talks que eu contratei pra roubar o tesouro municipal Ah, não tem bandidos decentes desse lado do país, entendeu? É um bom argumento, Terror Burr Montana parece estar sempre um degrau acima de nós Precisamos de alguns bandidos que possam entrar e sair da cidade sem ser notados Mas quem? Desculpa, prefeito Bulon, né? A gente tava jogando Mantenha os olhos abertos da próxima vez Crianças insuportáveis, o mal posso esperar até que a professora chegue pra que eles fiquem longe de nós Ora, xerife, mas cê tem que ser gentil com esses garotos Isso mais parece com um coiote sentado numa moita de espinho Deve ser o Dakota cantando Delegado Burr, Delegado Burr O touro mascarado roubou o ouro e a ferida Colamity foi atrás dele Caulorado, sério aos cavalos Nós temos uma cavalgada dura pela frente Ipe, ipe, ai o que? Iuhá! Zezé Bel Como o bandido do touro mascarado descobriu que o carregamento de ouro de Colamity estava a caminho, hein? O mapa É melhor perguntar pra professora se ela mostrou pra alguém Bem, já conseguimos o ouro A professora ia ter mais um trabalho a fazer Descobrirá a localização do depósito de ouro da mina Bezerro Dourado Ou coisa assim É uma farsa Como enganado